Os dados ajudam a explicar por que o Bioparque Pantanal é o maior complexo de água doce do mundo. Os números são impressionantes. 17 mil metros quadrados de área construída, 4 milhões 275 mil litros d'água, 239 tanques povoados, 358 espécies, 40 mil animais, mais de 330 mil visitantes passaram pelo Bioparque durante os últimos 12 meses. Visitantes de 91 países, de todos os estados brasileiros, uma média de 2 mil visitantes por dia. Já passaram pelo local 704 escolas, 47 mil estudantes. Mais do que um espaço de visitação, é também um local dedicado à pesquisa, um verdadeiro laboratório vivo. Além de proporcionar um lugar bonito, a gente está agregando conhecimento a esses visitantes que passam por aqui, para todos, sem distinção, e está contribuindo também com a questão da sensibilização e da conscientização ambiental. A questão científica, a pesquisa, a educação ambiental, acho que esse é o grande foco do Bioparque, e que os números que a gente alcançou nesse ano demonstram como o caminho que o Bioparque está seguindo é o caminho correto. Projetado pelo arquiteto Rui Otaque, que faleceu em novembro de 2021, antes da inauguração, o filho, que também é arquiteto, Rodrigo Otaque, foi convidado para a primeira jornada de pesquisa e tecnologia realizada no local. Tenho uma admiração profunda por ele, não só pelo fato de ser meu pai, mas porque os espaços que ele projeta são sempre muito impactantes, né? E eu acho que isso agrega muito, não só para o local, mas para a cultura nacional. Eu acho que o Bioparque do Pantanal tem uma importância, não só para Campo Grande, para o Mato Grosso do Sul, mas também para o Brasil e, quem sabe, para a América Latina. Então, vir para cá, para mim, é uma emoção muito grande. Rodrigo ficou surpreso e feliz com o destaque e reconhecimento internacional. A revista americana Time indica o Bioparque como importante local de visitação no Brasil. Isso para nós é muito gratificante. Foi uma surpresa enorme, a gente ficou felicíssimo com isso, um reconhecimento internacional que ela merece. O Bioparque Pantanal foi inaugurado há um ano. Já registrou a reprodução de 38 espécies, sendo sete registros inéditos na ciência no mundo. Uma dessas espécies é a do cascudo viola, que estava ameaçado de extinção. Em razão do evento, até o dia 31, as visitas são exclusivas para os grupos e demais visitantes que fizeram um agendamento prévio. Esta turminha está aproveitando o passeio. Gostei muito do jacaré. Essa é a minha terceira vez, só que, tipo, é toda vez uma coisa nova. A parte que mais gostei foi aquela parte do meio, aquele arco, sabe? Porque tem vários animais, nosso bioma e também porque representa várias coisas no nosso estado. Vale a pena vir? Vale muito. Eu já vim aqui quatro vezes e nunca me canso.